Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Não vai deixar de se caçar, Estrela Marinha, ah? Em meio a ameaças. Vai ver só o que eu faço com você, Estrelinha. E promessas. Estou te oferecendo uma oportunidade de ser feliz, minha capitã. Me caso amanhã com o Hernan. Então o que eu faço? Chega o momento da decisão. Que linda! Vamos começar a cerimônia. Nesta sexta, cinco da tarde, Mar de Amor.